Vocês me pediram e aqui está o pão de liquidificador. Gente, bora lá anotar os ingredientes? Você vai bater no liquidificador dois ovos. Então o que eu faço? Eu bato ele um pouquinho, né? Para depois acrescentar. Então eu coloquei dois ovos, um copo desses aqui de açúcar. Agora eu vou colocar meia colher de sopa de sal. Meio copo desses de óleo. E de leite, que está aquecidinho, morninho, vão dois copos desse. Esse é o copo tipo americano, que é muito legal. Mas o leite vai entrar depois. A gente bate agora um pouquinho. Então recapitulando. Batemos o meio copo desse de óleo, este de açúcar, uma colher de sal e dois ovos. Agora a gente entra com dois copos desse aqui, ó, de leite. Morninho, ok. E já vou adicionar o fermento. O fermento são 20 gramas, desse granuladinho. Ou dois tabletinhos. Tá bom? Agora a gente bate de novo. Pronto. Batemos todos os ingredientes aqui, inclusive o fermento, fermento de pão, tá gente? Agora, vamos fazer o seguinte. Aqui nessa tigela, eu vou colocar já um pouco de trigo. O trigo, tá? O trigo, agora é no olho, tá? É até da ponta massa. Venho aqui, faço isso e despejo o líquido. Ok? Vamos lá. Fica lindo, né? Fica muito bom esse pão, gente. E é muito fácil, né? Agora eu já coloco mais um pouco de trigo. E vamos colocar primeiro com a colher. Depois a gente põe a mão, porque ele é um pão que é sovadinho, né? Ó, então, aqui eu vou vendo a necessidade do trigo. Quanto trigo mais eu preciso pôr. Mais um pouquinho. Bom, agora você tá vendo aqui, ó, que já não tá dando mais pra continuar com a colher, né? Então eu venho aqui, faço isso na mesa, já tiro aqui da colher. A massa tá ainda molinha. E agora eu vou terminar de dar o ponto nele na mesa, ó. Não fica uma massa dura, 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 né? Aqui eu coloco mais um pouco de farinha pra tirar toda essa massa que não vamos perder nada, né? Minha bacinha. Você também tem a sua bacia aí de fazer pão? Bater bolo. Eu gosto dessa tigelinha aqui. Tigela não, é uma bacia de plástico. Bom, aqui está a massa. Aí você vem e vai amassar. ele não pode grudar na mão, é lógico, né? Aí ela vai estar boa. Por enquanto, a gente vai incorporando. mais farinha. Sabe aquela distraída que você dá? É, aquela coisinha rápida que você sai. É como você está fervendo o leite. Você virou as costas, passou. Passou o pão do ponto. Mas é só deixar um pouquinho menos. Pronto. Ficou lindo, né? E delicioso, tenho certeza. Ok! O pão está pronto, gente. Olha isso, que delícia. Está saindo fumaça. Olha a fumacinha do pão quente. Quebrou até de macio que está. Olha isso. Super, super macio, super. Agora a gente pega uma manteiguinha, cafezinho. Abençoado seja o pão.